Salve, salve, galera! Aqui é o Bolsonaro do Short Podcast. E no nosso primeiro mês monetizado, conseguimos 5.800 dólares. Mentira, a gente nem é monetizado. E por isso eu tô passando por aqui pra pedir pra vocês que gostarem do conteúdo de verdade, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a gente. Se quiser nos ajudar de verdade, de verdade mesmo, é clicar no primeiro link da descrição. Se não tiver braço, clica com o cotô, cair no mouse e se inscreve no canal. É simples, não tem segredo. E deixa o like. Isso, deixa o like. Sarro é um nome artístico ou é de família? Meu nome. Eu falo que é a mesma... Pô, ser comediante, chamar o Vitor Sarro é a mesma coisa que ser um pedreiro e chamar o Wesley Tijolo. Eu tava tentando me aventurar no stand-up, que é aquela luta de conseguir um open mic. Tá, ok. E eu tava muito feliz. Aí eu cheguei lá, os caras falaram, sabe quem vem hoje aí? Rafinha Bastos. Aí eu falei, caralho, não acredito! Vou fazer show com o Rafinha Bastos. Mano, eu sou muito fã do Rafinha. Aí ele pegou e falou, então, mas ele tá trazendo um menino de Belém. Você pode fazer outro dia? Aí eu falei, não. Derrubei você com Murilo Couto. Me derrubou com o Murilo Couto. E eu falei, eu não acredito, eu tava preparado pra o Rafinha me inventar. O pastel de Belém do Habibs, uma vez eu entrei numa discussão com um amigo, que eu falei que o pastel de Belém do Habibs era tão bom quanto o de Portugal. Ele falou, não faz sentido. Ele falou a mesma coisa que você falar, o Pelé foi bom, mas o Cleiton que joga no meu prédio. João de Deus. Já teve vontade nessas pessoas assim, João de Deus, que te cura soprando e tal. Não. Eu ia achar estranho, ia falar, precisa tirar uma pedra do teu rim e começa a chupar teu pau. Eu ia desconfiar de algo. Cara, acho que esse cara tá me enganando. É esquisito. Tem como fazer comédia com um pai que desenvolveu uma botinha ortopédica pro filho com um cano de PVC. Eu, meu coração, é do mal às vezes. Eu quero brincar, mas na televisão não dá. No teatro dá. O dia lá no teatro tava lá, aí eu pergunto se tem algum deficiente presente e tal. Aí uma mulher levanta a mão e fala, metade do meu rosto não funciona. Eu falei, como assim? Ela falou assim, eu não enxergo desse olho, meu nariz não respira e minha boca não merda. Então é um boquete de trivela que tu faz. Pô, entra igual um bumeranga. Palco do Rodrigo Faro, quase morri. Eu tive um negócio, esse corte é muito bom. Quase morri no palco do Rodrigo Faro, esse é um corte maravilhoso. Quase morri no palco do Rodrigo Faro. Eu tive um negócio que chama... Já tem o corte do bombom. Chama gastroparesia, que é quando o estômago para de funcionar. Eu tava no Rodrigo Faro, gravando um programa da Fazenda, tava na Fazenda lá no Faro. E eu comi muito aquele dia, comi muito. E aí eu comecei a passar meio mal, sabe? E eu tentei no banheiro, não consegui, comecei a passar muito mal. E voltou. E quando voltou eu comecei a vomitar sangue. Vomitar sangue, sangue, sangue. No palco? No palco, assim, do lado. Só que quem tava comigo? Aí é o problema. Na minha frente tava o Léo Dias. Do meu lado tava a Valesca Popozuda. Rita Cadillac e Vavá do cara à metade. E eu comecei a vomitar sangue. A Rita Cadillac me deu um tapa assim pra levantar minha cabeça. E falou, pega o Omeprazol. Que a Rita Cadillac, eu não sei porquê. Ela sabe que o Omeprazol é bom pra... Pra vómitos e estômago. Nisso, a Valesca Popozuda já me segurou. Ela já me levantou. E ela começou a apertar aqui assim pra vomitar. Porque eu tava engasgado. E ela apertando. E o Vavá do cara à metade disse, eu não posso ver sangue. Eu não posso ver sangue. E o cara cantou Morango do Nordeste. Não quis me ajudar. Eu não posso ver sangue. Eu não posso. E eu fui acudido pela Rita Cadillac e pela Valesca Popozuda, cara. A Valesca Popozuda salvou tua vida, cara. Mas a minha mãe, ela acha que eu sou muito mais famoso do que eu sou. Tipo, você tá no mercado com minha mãe, a caixa passa. Normal, a caixa faz tudo bem. CPF na nota, minha mãe faz. É ele, hein? É ele, é ele. Se quiser, ele é humilde. Pode ir na mão. Na TV, putz, não tem nada que eu me orgulhe assim. Que eu olho e falo, putz, isso aqui foi muito legal, cara. Nada. Nada, nada, nada. Que foi muito legal. Nada. Agora, talvez na RedeTV, que a gente fez lá do... Tava dando um prêmio de 50 milhões de reais pra qualquer senhora que conseguisse cabecear a bola na altura que o Cristiano Ronaldo cabeceou. Então a gente levava umas véias lá. Botava um totem do Cristiano Ronaldo. Botava a bola lá em cima pra a veta não alcançar. E as véias tentavam dar cabelo. Mano, ela saiu isso aqui do cheiro. Eu ficava, uh, quase. Nossa, quase. E aí ninguém ganhou, gente. Ninguém ganhou. Eu não bebo álcool, né, cara? Não bebe nada. Mas o que? Foi trauma? Aconteceu alguma coisa? Não, eu morro de medo de misturar com cocaína. Aí, o que que acontece? Imagina, os camoneses não entram. O cara vai se abrindo do nada um brinde. Não, nunca, nunca, nunca bebi álcool. Nunca na tua vida. Não, pra não falar nunca, nunca, nunca. Eu, de vez em quando, quando minha mulher, às vezes, quer muito, ela fala, toma um vinhozinho comigo e tal. Aí eu penso, ah, mas se eu não tomar, ela não vai querer trabalhar. Mas um evento ruim que eu tive foi o Marrom. O Marcelo Marrom foi fazer o X-Caret. Um bar que tinha aqui, Moema. E o Marrom entrou, e a gente sempre brinca que tem uma competição entre ele pra ver quem vai ser o melhor. E ele tava de mestre, ele manda, ele pegou, ele falou, bom, o Vitor Sarro explicou que tinha essa rivalidade de brincadeira. Falei, então, quando ele subir aqui, eu não quero que vocês riem de nada. Vocês não aplaudam, vocês não fazem nada, se quiser, pode tacar papel neles. Pode ter, o Bambam, Cléber Bambam tava na plateia. E aí eu entrei com vocês, Vitor Sarro. Todo mundo, uuuuuh. Falei, beleza. Mano, vou ganhar eles em dois minutos, né? Fiz uma pena, nada, nada. O Bambam me tacou uma coxinha. O Bambam me arremessou uma coxinha que pegou aqui no meu pescoço, cara. E doeu. Sabe quando pega meio aqui no... No gogó, na glote, na glote. A minha voz já ficou assim na hora. Sabe quando muda a tua voz, mano? E aí ninguém ria também. E aí eu falei, mano, eu vou como se tivesse. E fui, aos pouquinhos eles riam, mas foi muito ruim. E eu indo peladão, tomar banho, peguei um bombom, joguei pra cima pra comer igual amendoim. Meu irmão, quando o bombom tava caindo, eu falei, caralho, ele é grande, né? Porque ele vai quebrar meu dente. Eu abri a boca, ele bateu assim na minha glote. Aí eu fui tentar engolir, eu falei... Ele pegou um árvore, que ele não descia, ele não subia. E eu falei, caralho, eu não posso me desesperar, que eu vi no Discovery Channel, né? Aí eu fui calmamente até o banheiro, tomei um pouco d'água, ela voltou. Sem respirar, né? Sem respirar, aí comecei... Aí minha visão começou a ficar meio turva. Eu falei, caralho, eu vou apagar. Não tinha nada pra botar nada, o dedo não alcançava, ele gravou aqui. Corri no banheiro, sabe chuveiro de lavar o cu? Falei, meu, vou apertar, a pressão vai empurrar. E eu meio desmaiando, eu falava, caralho, eu vou morrer com chuveiro de lavar o cu na boca. Porque, porra... Imagina, se eu apago o chuveiro de cu aqui, o bombom é até derretido no dia seguinte. Não, e o cara vai te encontrar, tá com canto. Não, a Sônia Abrão ia ser a matéria. Morre comediante chupando chuveirinho. Olha que vergonha, cara. O cara chegou até aqui pra morrer assim. Pra morrer assim, não. Aí ia ser muito vergonha, cara. Eu prefiro ir pro inferno do que chegar lá a São Pedro e falar, o que você morreu? Eu falo, cara, manda lá pra baixo. Eu acho que eu mereço ficar lá, velho. E aí eu consegui desentalar com o controle da NET que tava lá na TV. Ô, meu. Meu, enfiei o controle na garganta. Desespero. Ô, meu. O olho saltou quase, cara. Cara, tu enfiei o controle da NET na boca. Eu enfiei o controle daquele fininho da NET, sabe? Enfiei. Eu não sei do que nem eu. Percebi que se eu fosse uma puta, eu ia ser incrível. Esse dia eu peguei um cara que... Ele era soldador de submarino da Marinha. Eu falei, mas a Marinha tem submarino. Ele falou, não, tá construindo. Eu falei, então você não tá trabalhando. Aí ele falou, eu falei, como que é? Você mergulha, você solda embaixo? Ele falou, não, cara. Primeiro a gente constrói e depois o navio vai pra água. E a gente faz tudo isso em terra. Eu falei, sério? Não, eu vou te contar o negócio do avião. Sabia que ele é feito no chão também? Só depois ele voa, mano. Aí um dia eu tô lá com a Fátima, almoçando com o diretor da Globo. Maurício Farias, vou dar nome, foda-se. Foda-se. Eu gosto assim, quando diz o foda-se. Maurício Farias, o dos irmãos Farias, os caras, um dos maiores cineastas e o caralho. E eles começaram um papo na mesa de cinema nacional. E eu falei, puta, acho que eu vou fazer uma piadinha aqui, né, pai? Acho que isso é engraçado, cara, e tal. Eu falei, pô, o cinema nacional é muito ruim. Só tem cinefavela aqui. Ele falou pra mim, não, acho que você tá enganado, cara. Acho que não, tem muito filme bom e tal. Só que eu não sabia que o cara fazia cinema também. Eu falei, não, se o filme ET fosse gravado aqui, eu não queimar ele no pneu. De tão cinefavela que é, o ET ia falar, telefone, a polícia ia dar um tapão na cabeça do ET já. E eu achar ali na valeta, enfiar a bica no ET. Falar, vai, cachaceiro, levanta daí. Pro ET, porra. E o cara, e o cara, não, não, tem muito filme bom. Eu falei, que filme bom, o quê? Só tem filme bosta. Eu vejo a fátima, ela tá assim, ó, pra mim, assim. Tentando dar um toque. Não, aqui não, o quê, pai? Puta filme bosta. Eu entrei no concurso do Malmé vai até a montanha. Foi um concurso que eu fiz na internet, que aí você mandou o vídeo e ficou você... E quem que era? Eu e Melmahe. E a Melmahe, exatamente. Eu e Melmahe. E eu lembro que foi muito doido, porque eu passei da data de entrega do vídeo. Todo mundo falou, pô, você é muito engraçado, tem que mandar esse vídeo. O Rafinha Basta fazendo uma promoção. Eu falei, cara, eu vou fazer. E na época eu tava trampando de fantasiado de soldado britânico no shopping. Ficava na frente da Vivo com uma placa do Coldplay com o celular da Sony Ericsson. Era horrível. Minha vida é horrível. Minha irmã é muito gorda, muito gorda. Essa noção, ela cai dos dois lados da cama, assim. Bum. Fica uma boxe. E é bom que tu pode falar, né? Porque tu me ensinou isso lá, né? Minha irmã. Minha irmã. Essa gorda. Essa gorda é minha. Não, esse negócio de ser meu é muito bom. Já a Valda mirou. Hoje eu tava na, fui na feira, né? Aí o mendigo colou pra mim e falou assim, ô, me paga um pastel aí, mano. Ele falou, tu quer pastel ou quer dinheiro? Que dinheiro eu não dou, né? Comida eu dou. Ele falou, não, eu quero pastel. Eu falei, irmão, dá um pastel pra ele. Ele falou, não vou dar não que esse mendigo é folgado pra caralho. O cara do pastel. É, eu falei, não, mas o cara tá pedindo um pastel, eu vou pagar, pode dar um pastelzinho pra ele. Ele falou, não, eu não vou dar que o mendigo é folgado pra caralho. Eu falei, não, mas o cara tá na humilde aqui, dá um pastel pra ele. Ele falou, não vou dar que o mendigo é folgado pra caralho. Eu falei, meu irmão, você não vai falar assim com o meu mendigo, não. Mendigo é meu parceiro agora, me pediu na humilde, dá um pastel de queijo pra ele. Aí o mendigo falou, queijo não que zoa meu estômago. Eu falei, é que o mendigo é folgado? Se inscreve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho